Música Salve galera, Douglas, Planet Nere com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui ó, invasão de vingança a uma base sem nome, beleza galera? Então, é, mano, é um mistério, base fantasma aí, não sabemos os itens que vem nela, tá? Quando a gente clica ali também não aparece o nome, para quem não sabe, tem como a gente pesquisar bases no YouTube, né? Para poder aí ver os itens que vem, ver o layout, quantos machados, C4 Eu mesmo gravo aqui várias invasões por conta disso, né? Para ajudar todo mundo aí E como veio essa daqui sem nome, vamos ver aí, vai ter, essa não é a primeira, tá galera? Pode ter duas, três, quatro bases diferentes, até mais aí sem nome Mas, pode ser aí a chance de você estar pegando essa mesma base aqui que eu peguei, beleza? Então, é um mistério, não sabemos aí o que a gente vai encontrar Então, se está chegando no canal através desse vídeo aqui ó, já se inscreve, seja muito bem-vindo Marque também as notificações, para você não perder nenhuma novidade, hein mano? Eu estou trazendo aqui o padrão, tipo, do padrão eu estou levando até C4 demais, tá? Dois C4 eu ia trazer e os machados de ferro, não trouxe machadinho normal Vamos ver aí como que vai ser essa invasão, hein galera, bora! Beleza galera, chegamos aqui ó, já tem uma moto, só que eu não trouxe gasolina Eu já peguei essa base aqui, tá galera? Já peguei essa base, vou fazer o bug da morte aqui Caraca velho, eu vou fazer o mesmo esquema, porque na outra vez que eu peguei Eu fiz um caminho aqui nela, deixa eu ver, é aqui por cima, tá? Deixa eu ver, a porta está aqui, certo? Deixa eu, caramba, acho que é um, dois, três quadrados, tá? É, depois da porta Então ó, um, dois, três Tomara que esteja certo, tá? Vamos quebrar aqui Beleza Ah, explosão! Caraca, agora vamos misturar outro C4 aqui para a gente poder estar abrindo a base, beleza? Vamos lá Eita, peguei isso mesmo, tá galera? Caraca velho Vamos fazer a eliminação desses zumbis aqui rapidamente Beleza? Ó, já tem esse baú aqui ó Tá, pega velho, já veio tudo pra caceto, tá? Deixa eu ver qual que é o outro baúzinho aqui para a gente poder estar abrindo Vamos abrir esse aqui, tá galera? Opa Nossa, já veio mais zumbi, tá? Tem que tomar cuidado Ó, dá pra gente colocar a moto ali também, beleza? Só que eu vou estar com o tanque cheio, cara Beleza? Então aqui já temos mais armas, Glock Vou fazer o seguinte Já vou colocar essas coisas aqui na moto aqui, tá galera? Galera, se está gostando da gameplay, já deixa o likezão aí para fortalecer, beleza? Se é novo também, já se inscreva no canal para você não perder nenhuma novidade Traga garrafinhas de águas vazias, tá? Galera, eu não vou precisar de mais C4 aqui, ó Falei que eu estava trazendo o C4 demais Mas não tem problema não C4 e machadinho, tá? Nossa, trouxe demais Mas como é base que a gente não sabe aqui, né? Até a gente estar invadindo ela Acontece isso mesmo, tá galera? Deixa eu ver qual que vai ser o próximo baú aqui que a gente vai estar abrindo Vai ser pra cá, tá? Deixa só eu ver aqui Tem que tomar cuidado com o Pico One Eu vou já morrer aqui, tá galera? Para levar mais itens para a base Cadê? Vamos pegar esse aqui Eita, nóis Baúzinho bom, hein mano? Olha Nossa senhora Já fechou a invasão já, tá galera? Já posso ir embora Beleza galera? Nossa mano, o personagem já está morrendo aqui Eu vou deixar ele morrendo Só que tem mais um baú aqui, tá galera? Que está cheio de Glock, mano Eu vou dar prioridade para ele, cara Deixa eu encher aqui Olha isso, velho Nossa Carabolo, velho Ó, vai tudo para lá Caraca, velho Base perfeita essa, hein mano? Deixa eu pegar aqui essas Glockes aqui E colocar lá na moto, beleza? Já era Comida e... Nossa, velho Muito bom, muito bom mesmo Nossa Olha isso, galera Cê é louco, mano Deixa eu esperar o personagem morrer aqui agora Prontinho O personagem morreu Agora eu vou deixar os itens lá na base E já volto com vocês Beleza? Caraca, olha a zona que eles deixaram aqui Minha base, cara Vamos guardar essas coisas aqui Caraca, mano Glock infinito Deixa eu já levar uma... Eu vou esvaziar o tanque aqui, tá galera? Pegar umas garrafas de água As vazias também E já volto com vocês Beleza? E pode ver que a base não sumiu Vale lembrar que a gente não pode tirar nada das mensagens dentro da base Nem sair e entrar da base Do jeito que ela apareceu aqui de vingança A gente vai entrar E faz esse procedimento aí que é sucesso Beleza, galera? Então vamos lá pra... A gente tá pegando que tem mais armas ainda, viu? Vamos lá Beleza? Chegamos aqui Já vamos recolher aqui, galera E deixa eu dar uma olhadinha aqui também na caminhonete Nossa Até logo a clock na caminhonete, cara Base... Nossa, mano Base de rico, velho E ainda tem esse sensor de calor aqui Caraca, mano Vai ficar tudo pra trás essas coisas aqui, viu? Nossa, mano Caraca, que incrível, hein, galera? Gostei dessa base aqui, hein, velho Muito bom Se você pegar essa base aqui, você deu sorte E ó que eu tô abrindo os melhores baús, tá? Dá pra você abrir o... Tem um esquema aí também de abrir todos os baús da base Só você ir colando pasta, tá? Só que, cara Eu não vou nem abrir mais, mano Os melhores itens a gente já encontrou Tá? Vamos colocar aqui essa glock de novo Pra cá Agora eu vou levar a moto pra lá, ó Porque o restante dos itens a gente vai pegar agora Beleza? Caraca, mano Que incrível tá essa base aqui, velho O ruim de base grande assim, mano É porque tem muita coisa Tem muita coisa aí nos outros baús, tá ligado? Tipo, couro Esses baratos assim Mas só que a gente tem que dar prioridade pro... O que importa Que é a arma Certo? Olha aqui como é que ficou, velho Nossa Caraca, mano Que coisa bonita demais, velho É... Mano, essas katanas aqui usadas Eu vou deixar pra trás Eu acho que a gente vai fazer eliminação de mais uma hora da zumbi, né? Então deixa elas aqui, ó Caraca, não tem nem espaço, mano Que incrível Olha o tanto de glock, mano Cara, atualização tá vindo aí, tá? Da décima quarta temporada Já tô preparado pra atualização Vamos continuar aqui pegando o baú, tá? Aqui a gente não tem mais nada Nossa, velho Meu pai Tá, tá Tá, 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 tá Vamos lá pegar mais um baú lá embaixo Caraca, velho Eu trouxe foi machado demais, mano Tem mais peruzinho aqui, ó Nossa, velho Não vai caber não, galera Eu não vou nem abrir mais baú, tá? Olha aqui, ó Não vou nem abrir mais baú, não Já encheu, velho Já encheu, já encheu Não dá mais pra abrir baú, não, galera Vou eliminar a ordem de zumbi aqui à toa É doido Já tá bom, já tá bom Aqui a gente já pode estar indo embora Beleza? Deixa eu pegar os recursos aqui, ó Caraca, vou deixar isso aqui pra trás Censura vou deixar pra trás Certo? Vou pegar as glocks E o... Comida pro cachorro Aqui, ó Vou deixar isso aqui Machado também não vou levar Nem katana nova Vou levar só katana nova Vamos ver aqui Caraca, mano Olha isso Vamos pegar o outro aqui agora Mano, ainda tem mais coisas lá Já era, galera Não precisa mais abrir Baú nenhum, tá? Olha isso aqui Caraca Maluco, velho E pior que Outro de arma branca, mano Vou levar essas armas brancas aqui Comida pro cachorro Eu tenho bastante lá na base também Beleza? Nossa, velho Não, não Você sai daqui com aquela sensação Que você tá deixando Bonito e pra trás, cara Mano, eu podia pegar uma base Dessa duplicada, viu? Se eu tivesse feito aquele esquema lá Olha isso, cara Vá, meu pai amado Vamos colocar os seus glocks aqui, ó Tá, galera? Então, esse foi o vídeo de hoje Base show de bola mesmo Sensacional, tá? Gostei Valeu muito a pena Comentem o que vocês acharam Mano, eu acho que eu vou deixar esse facão aqui, ó Vou deixar esse facão Vou pegar um peru Pra Pra ficar tudo certo, ó Certo? Olha lá, ó Nossa senhora Mas, bom demais Tá bom, galera? Mano, se gostou aí Deixa o likezão no vídeo Se inscreve aí no canal Esse daqui foi o melhor local, mano A base incrível aí Beleza? Um grande abraço E fui! Tchau